A Comissão de Pesca e Agricultura reuniu-se nesta terça-feira, dia 16 de março. A Secretaria de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural de Santa Catarina apresentou ao colegiado o Programa de Infraestrutura Pesqueira do Estado, o Inova Pesca SC. De acordo com a proposta de autoria da deputada Paulinha e apresentada pelo Gerente de Pesca e Agricultura de Santa Catarina, este é o primeiro programa para esta área e tem a participação efetiva de diversas entidades ligadas ao setor. Então nós estamos construindo, discutindo, já fizemos várias reuniões com entidades que vão vir a se envolver, como a SPU, a Capitania dos Portos, IMA, EPAGRE, e também já fizemos algumas reuniões já com entidades representativas dos municípios, o pessoal da FECAM, que está fazendo parte desse trabalho também. Santa Catarina tem um litoral com mais de 530 quilômetros de extensão. São pelo menos 50 mil pescadores profissionais artesanais e industriais em atividade. Um dos objetivos do programa é melhorar as estruturas para a atividade pesqueira e a maricultura, como agregação do pescado, carga-descarga, resgate e apoio, manutenção, trapiches, ranchos coletivos, guinchos e tanques. Para isso, a ideia é financiar até duas obras de infraestrutura em cada um dos principais municípios pesqueiros com valor máximo de um milhão de reais. Como contrapartida, as prefeituras elaboram os projetos. Inicialmente, o recurso estimado do programa é de 30 milhões de reais para a pesca artesanal e 50 milhões para a pesca industrial. A ideia é que, inicialmente, se definam as prioridades, junto com as entidades representativas dos pescadores, por município. Então, os municípios vão lá, vão discutir quais são os projetos prioritários, aqueles que realmente vão envolver o maior número de pessoas, vão ter um impacto socioeconômico maior. E aí, a partir disso, fazerem audiências, audiências que, inicialmente, seriam um município, mas nós estamos numa fase muito complicada. A ideia, então, passou para que se faça por regional da FECAM, a FECAM já está apoiando isso, e se homologuem essas propostas. A deputada Paulinha falou da importância do projeto e da satisfação de ver sua proposta receber tantas sugestões e recomendações ao longo do tempo, tendo a certeza de que a construção do plano abrange um número maior de interesses comuns. A nossa ideia, ela já nem existe mais, ela já foi muito, muito melhorada, as contribuições que chegaram, elas são muito mais valorosas do que aquelas que a gente iniciou. Então, eu estou muito grata à Secretaria de Estado de Agricultura e Pesca que tomou essa ação e tem colhido sugestões de vereadores da pesca, de prefeitos da pesca, de líderes comunitários, de pescadores, enfim. O presidente da comissão, deputado Felipe Estevam, falou da importância do encontro para entender melhor os detalhes do programa e dos desafios do colegiado na busca de soluções para as demandas antigas apresentadas, principalmente pela pesca artesanal do Estado. Além disso, Estevam reforçou a preocupação com o terminal pesqueiro de Laguna. Nós temos alguns desafios dos básicos aos mais complexos. Um senhor bem citou que a questão é que nós temos um terminal com uma grande estrutura, com tudo pronto. Hoje, esse operacional de pesca descarrega no Rio Grande do Sul e eles estão levando o operacional de beneficiamento para lá. Na Laguna tem pelo menos 90% dos empresários que beneficiam, o camarão, o peixe, tudo lá já no Rio Grande do Sul. Pela questão de praticidade, só o gasto com óleo de um barco até Itajaí, por exemplo, é R$ 7 mil, R$ 8 mil, agora aumentou o óleo, então vai ficar mais caro ainda. Então, o Rio Grande do Sul está cada dia mais atrativo e os nossos empresários catarinenses estão levando o seu operacional para lá, ou seja, gerando imposto lá, gerando emprego, renda no Estado vizinho. E a gente precisa dar essa infraestrutura para que esses barcos... Então, temos esse desafio, que é a abertura da boca da Barra no Laguna.